Rune da CR Cred, Netinho da Mídia Nordeste do Esporte Toda a galera massa de Porto da Folha História Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo o jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nasça, só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Vai sair na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Vai sair na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Varentinha Pé de Cana Alex da Mídia Passinho Divulgações Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo o jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nasça, só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Vai sair na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Vai sair na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Juninho CDs, Beto CDs, Lucas Atualização O que é a luz que é sentar pra mim É sentar pra mim Me, 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 me Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vincorizada Tapa, taca, 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 taca Tchau.